Meninas e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, com a Poli aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu tô aqui na feira, já peço desculpa aí os volumes, os barulhos externos aí da gravação, mas eu acho muito lindo quando eu consigo gravar aqui pra vocês, que eu consigo mostrar a cor real aqui. Gente, eu vou fazer um vlog bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, você pode observar aqui, que a minha peça já está em andamento, e é a produção de só um paninho de prato de boneca. Novamente, meninas, uma encomenda. Lembra aquela cliente que fez a encomenda comigo de um pano de prato nas cores verde, branco e lilás? Então, gente, ela veio, ela levou a encomenda dela, e ela encomendou novamente mais um paninho, ela quis com a boneca diferente, aí eu trouxe essa aqui, maravilhosa, e agora ela quer a saia, é o mesmo modelo, ela quer a saia nesse tom de verde, com detalhe no verde bandeira. E dessa vez, ela pediu o barradinho no branco, ó, então eu já fiz aqui o meu barradinho. Lembrando que eu tenho o passo a passo disponível já pra vocês, esse barradinho que é bem simples, rápido de fazer, tá? Estou utilizando os fios de polipropileno, que eu adquiro lá no Cerqueiras Armarinhos, parceiraço aqui do canal, na descrição tem o telefone deles, tá? Eles entregam pra vocês aí, pra todo o Brasil via Correios, e também tem aqui o pano de prato de boneca, que sim, você também encontra lá no Cerqueiras. Então, o Cerqueiras é uma loja hiper completa, você já compra o seu paninho de prato, já a sua linha, já a sua agulha também, e aí você só produzir, tá? Então, deixa eu finalizar aqui, e aí eu volto com o resultado final dessa lindeza pra vocês, tá? Fique aí comigo, que esse vlog vai ser bem rapidinho. Olha só, meus amores, eu vim trazer o resultado dessa lindeza, eu tô aqui na feira já, ó, porque a minha cliente já vai vir buscar, e aí eu não consegui mostrar pra vocês em casa como que ficou, gente, ficou muito lindo. Dessa vez, eu gostei mais da combinação que ela escolheu, do que aquela anterior. Onde o barradinho era lilás, né? Esse aqui com o barradinho branco ficou muito melhor, eu achei, particularmente, né? Eu cobrei R$25,00 nesse paninho, já vou embalar, eu vou deixar pra vocês a videoaula dessa sainha, tá? Do Bico Torcido aí no link, na descrição. E é isso, meninas, essa aqui foi a minha encomenda rapidinha, né? A minha segunda encomenda pra mesma cliente, isso significa que ela gostou da primeira, né? E ela conversou comigo que talvez hoje, quando ela vier pegar aqui, ela vai ver se ela encomenda uma caixa, uma capa de botijão de gás nessa cor, na linha princesa, meninas. Mas, eu ainda não, eu nunca fiz, confesso pra vocês que eu nunca fiz uma capa de botija nessa linha. Então, eu já vou pedir vocês aqui nos comentários, né? Uma opção de valor, gente. Vocês que já fizeram capa de botijão de gás na linha de polipropileno, quanto que vocês cobrariam, né? Pra mim ter mais ou menos uma base aqui, ver direitinho, pra mim passar pra minha cliente. Eu não tenho ideia de quantos novelinhos eu vou gastar, tá? Se você já fez e já sabe, fala pra mim aí, por favor. Ela quer nesse tom de verde, né? Em média, quantos novelinhos, se dois, três, daria pra fazer essa capa de botija de gás, com detalhes no verde escuro, né? Muito provavelmente ela vai querer com o mesmo bico de acabamento. Então, eu preciso ver direitinho como que eu vou fazer pra precificar e passar o orçamento pra essa cliente, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aguardando aí os comentários de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!